Uma dupla de adolescentes se envolveram, né, os dois se envolveram em um acidente de moto. Eles teriam furtado o celular e aí, ó, tentaram escapar da polícia. Mas olha só como terminou essa história. Roda aí. Uma tentativa de fuga frustrada. Durou pouco a adrenalina dos dois adolescentes que tentaram escapar da polícia aqui em Maringá. Segundo a polícia, horas antes, os adolescentes tinham cometido um assalto. Renderam um idoso, pegaram o celular dele e saíram em fuga. O assalto foi na avenida Tuiuti. De moto, com a Honda Titã, a dupla acelerou e tentou escapar do flagrante. Só que na avenida Mauá, o piloto perdeu o controle da direção e bateu com a moto contra a lateral de um carro, que estava estacionado. Os dois adolescentes, de apenas 14 e 16 anos, sofreram fraturas pelo corpo e foram socorridos. O celular da vítima e a moto dos assaltantes foram encaminhados para a delegacia de polícia civil de Maringá. Aí, se é um pai de família, se é um trabalhador, se é um cidadão de bem, bate, fica paraplégico, bate a cabeça, vai para o hospital com traumatismo crâniano, fica incapacitado quando não morre. Aí, quando é criminoso, quando é bandido, o cara tem um ralado. O cara, mau, mau, quebra a unha. Mau, mau, arranha o dedo. E se toma tiro, toma água de canudinho e se recupera. Agora, o cidadão de bem vai apartar uma briga, toma um tiro, o tiro pega lá no pé dele, pega a veia femoral que passa pela perna e marca. Ai, meu Deus do céu.